Você sabe quais são as oito cidades mais ricas de Minas Gerais? Bom, neste vídeo você vai descobrir. Em oitavo lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais, em Extrema, com um PIB de 11,4 bilhões de reais, o que equivale a 1,7% do PIB do Estado. A Prefeitura de Extrema mapeou aproximadamente 53 mil moradores na cidade, o que representa um crescimento populacional de 43% em dois anos. E ainda assim, recebe diariamente cerca de 10 mil trabalhadores que moram em outras cidades. Um dos fatores que beneficiam o desenvolvimento econômico de Extrema é sua localização, que está apenas a 100 quilômetros da capital paulista. Além disso, a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é pelo menos 50% inferior à de São Paulo para vendas interestaduais. Graças a esses motivos, a cidade se tornou um grande centro de logística de grandes empresas de e-commerce, como Mercado Livre, Magazine Luiza e InfraCommerce. Um em cada quatro produtos vendidos no e-commerce brasileiro sai de um centro de distribuição da cidade de Extrema. Outro fato interessante sobre Extrema é que a cidade tem o maior PIB per capita do Estado de Minas Gerais, R$ 311 mil. Em sétimo lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais, vem Nova Lima, com um PIB de R$ 12,2 bilhões, o que equivale a 1,8% do PIB do Estado, em 97 mil habitantes. Sua economia é majoritariamente composta pelo setor industrial e representa 58% de seu PIB. E mais especificamente, a atividade de mineração é a que tem maior peso. Além de gerar maior parte dos empregos e das riquezas produzidas na cidade, Nova Lima também se beneficia desse setor através dos royalties pagos pelas empresas que lá extraem o minério. Só em 2021, a cidade recebeu o valor de R$ 10,3 bilhões, o que é cinco vezes maior do que a média registrada nos últimos 12 anos. Na geração de emprego da cidade, destacam-se, além da mineração, as atividades de atendimento hospitalar, consultoria em gestão empresarial e construção civil. Em sexto lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais, vem Juiz de Fora, com um PIB de R$ 16,8 bilhões, o que equivale a 2,5% do PIB do Estado. Sua população é de 577 mil habitantes. De acordo com o ranking da Geofusium, Juiz de Fora é a terceira cidade com maior potencial de consumo do Estado de Minas Gerais. De acordo com a pesquisa, a cidade possui capacidade de consumo superior a R$ 21 bilhões. O estudo ainda apontou as principais categorias que a população está disposta a gastar. São elas alimentação, artigos de limpeza, calçados, material de construção, despesas com recriação e cultura, viagens, eletrodomésticos e equipamentos, gastos com veículos próprios, habitação e entre outros. Já na composição de seu PIB, 66% vende serviços, 16% administração pública, 16% indústria e apenas 0,3% da agropecuária. Em quinto lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais, vem Uberaba, com um PIB de R$ 17,1 bilhões, o que equivale a 2,5% do PIB do Estado. Tem 340 mil habitantes. Mesmo com o setor de serviços tendo maior peso para seu PIB, aproximadamente 50%, o setor de indústria também é de grande importância para a cidade e é um dos pilares de sua economia e geração de riqueza. O município cedia o maior polo de fertilizantes fosfatos da América Latina, com 40% da produção de fertilizantes do país. Além disso, Uberaba é potencial produtor de etanol, cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, defensivos agrícolas, madeira laminada e chapas de madeira, ferramentas elétricas e entre outros. A cidade destaca-se também na indústria da construção civil pela realização de grandes empreendimentos. Outro fato interessante sobre Uberaba é que a cidade é a maior produtora de cana de açúcar do Brasil. O plantio de cana representa 21,5% de seu território. Em quarto lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais, vem Beijing, com um PIB de R$ 26,1 bilhões, o que equivale a 3,8% do PIB do estado. Sua população é de 450 mil habitantes. A cidade se destaca pela alta regularidade das vendas no ano e pelo elevado potencial de consumo. Os principais setores da sua economia são de indústria, com 48% de peso para o PIB e serviços, com 41%. As áreas de destaque são administração, defesa, educação, saúde e seguridade. O setor de exportação também é importante para a cidade de Beijing, que chega a faturar mais de R$ 1 bilhão em um ano. O principal produto exportado são automóveis. O maior destino é a Argentina. A cidade também é sede da refinaria Gabriel Passos, a REGAP. É uma refinaria de petróleo da Petrobras. A REGAP produz asfaltos, coque, enxofre, gasolina, agarras, gás liquefeito de petróleo, óleo diesel e querosene de aviação. Em terceiro lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais, vem Contagem, com um PIB de R$ 29,5 bilhões, o que equivale a 4,3% do PIB do Estado. Tem 673 mil habitantes. Maior parte de seu PIB vem de serviços, que representa 62% do total. E o maior destaque vai para o comércio, que, somado aos serviços de alojamento e alimentação, representa 35% do total de trabalhadores e está concentrada no mercado atacadista de alimentos e bebidas e nos supermercados e lojas de variedades, que empregam 21,7 mil trabalhadores. Um dos principais pontos comerciais da cidade é o mercado municipal de contagem, que é também uma atração à parte, pois funciona como um espelho da cultura mineira e, de modo particular, dos costumes da cidade. O setor de logística também tem grande peso para a economia e geração de emprego de contagem, em função, principalmente, da localização privilegiada da cidade, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Vale destacar que, em 2022, contagem foi o segundo município que mais gerou empregos do estado de Minas Gerais, ficando apenas atrás de Belo Horizonte. Em segundo lugar das cidades mais ricas de Minas Gerais vem Uberlândia, com um PIB de R$ 37,6 bilhões, o que equivale a 5,5% do PIB do estado. Sua população é de 706 mil habitantes. O setor de agricultura, por mais que é o de menor peso para o PIB de Uberlândia, apenas 2,4% tem sua importância para a cidade. Durante o período da pandemia, esse setor cresceu 40% e também vem contribuindo bastante para as exportações da cidade. No primeiro semestre de 2022, teve um aumento de 52% nas receitas das exportações, o que equivale a R$ 7,67 bilhões, colocando a cidade entre os principais exportadores da região. Os produtos mais exportados são soja, carne bovina e café. Já o setor de serviços é o mais importante para a cidade, representando 58% de seu PIB. As principais atividades que geram mais emprego são de comércio varejista, administração privada e pública, auxiliar de escritório, teleatendimento e transporte intermunicipal de carga. O turismo também é importante. A cidade faz parte do circuito turístico do Triângulo Mineiro e, além disso, destaca-se no turismo de negócios. Uberlândia já foi classificada entre as cidades brasileiras que mais cediam eventos internacionais. E a cidade mais rica de Minas Gerais é a sua própria capital, Belo Horizonte, com um PIB de R$ 97,5 bilhões, o que equivale a 14,3% do PIB do Estado. Tem 2,5 milhões de pessoas. Popularmente conhecida como BH, foi a primeira cidade planejada do país. Atualmente, é também um importante centro financeiro. Está em quarto lugar das cidades mais ricas em PIB do Brasil, com importantes empresas nacionais e transnacionais em seu território. O setor de serviços é o de maior peso para a economia de Belo Horizonte, com destaques para as áreas de comércio, serviços financeiros, atividades imobiliárias e administração pública. O turismo também vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente o de negócios e eventos. Alguns de seus principais pontos turísticos são o Mercado Central de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, o Centro Cultural do Banco do Brasil e a Lagoa da Pampulha. Então é isso, pessoal. Este é o vídeo das 8 cidades mais ricas de Minas Gerais. Se você gostou, por favor, eu peço que deixe aquele joinha. E caso se interesse por esse tipo de conteúdo, eu recomendo se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu postar. E se inscrever aqui no canal.